Você tem de me ouvir. Nada do que você tem pra dizer me interessa. Vai embora, Rodrigo. Lívia. Por favor, isso aqui é o almoço das crianças de amanhã. A Gardênia já sabe. Eu não vou desistir, você vai ter que me escutar. Vai embora, Rodrigo, você não pode entrar aqui. Só se você não me deixar falar. Eu não quero, sai. Lívia, não é possível que você tenha esquecido o quanto eu sofri com aquelas amnésias, o mal-estar que eu sentia. Deixa eu te contar por quê. Eu já esqueci. Eu já esqueci tudo, sim. Eu não quero lembrar, eu não quero saber. Eu não quero nada que venha de você. Agora sai. Você mesmo falou que tinha alguma coisa estranha, sobrenatural, por trás daquilo. Ah, que maravilha. Foi pra isso que você me seguiu até aqui? Pra me dizer que uma força sobrenatural fez você ir até a casa daquele homem e beijar a Marta? Ela é de carne e osso, Rodrigo. Você também é de carne e osso. Vocês são repulsivos, nojentos, sem caráter, mas são humanos. Tem nada de sobrenatural por trás disso. Não me faça de idiota. Se você soubesse. Se você pudesse saber. Anda. Fala, me conta a sua historinha que eu quero ouvir. Uma força estranha fez você ir até a casa de um criminoso, do homem que matou o pai dos meus filhos e ter um caso com a mulher dele enquanto ele estava fora da cidade. Tem nenhuma novidade até aí? Uns dois ou três já me olharam de forma estranha hoje. Ou seja, a cidade inteira já sabe. Cidade pequena, não. Será isso? Você pode ir embora. Eu prometo que saia da sua vida, se você quiser, pra sempre. Mas deixe esse ódio um instante e me ouve até o fim. Eu não quero, Rodrigo. Eu não quero. Ficar perto de você me faz mal. Me faz ser uma pessoa pior, uma mãe pior. Sempre me preocupei em ser reta e honesta na vida com as pessoas. Você sabe por quê? Por causa das crianças. Porque eu acho que a gente dá exemplo 24 horas por dia. e eu não queria que elas aprendessem a mentir, a trair, a passar a perna nos outros. E olha só que ironia. Olha o homem que eu pus dentro de casa pra substituir o pai dos meus filhos. Lívia. É isso mesmo. Você tá mexendo com a cabeça dos meus filhos. Você tá envolvendo eles nessa nojeira toda sua. Você sabe quem veio me contar sobre você, a Marta? O Zeca. Lívia, o Zeca só soube disso. Por quê? Por que o quê? Não inventa, Rodrigo. Ele veio me contar porque a cidade inteira já sabia. Um menino nessa idade complicada que ele tá, cheio de problemas na cabeça, tendo que se envolver nas suas bacharias. Eu não vou te perdoar por isso. E quanto a Tete, fique sabendo que você nunca mais vai se aproximar dela. A minha esperança é que ela tenha bastante tempo pra esquecer o exemplo de um homem que eu pus dentro de casa. É, o Juninho não me preocupa tanto. Ele nunca foi muito ligado a você. Sensibilidade de criança, né? Ele deve ter percebido que não valia a pena. Agora sai. Eu não quero mais te ouvir. Eu sinto tanto. Sai! Ou eu chamo o gentil pra te tirar daqui. Um dia... Um dia... Um dia... Você vai entender que eu fui vítima de todas essas pessoas que você odeia. Vai entender... vem aí, perdoa. Tchau, tchau.